Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol Eu ganhei um presente de um nosso amigo aí E eu estou indo ali agora buscar Ele só falou para mim que ia mandar É o amigo Bruno E não sei o que é, ele falou que é algo que vou usar no meu sistema lá E vamos buscar aí É pertinho aqui, dá uns 28km mais ou menos Eu mostro para vocês aí Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comenta aí Lembrando que nós estamos com um site novo www.canalpeixenosol.com.br Lá você encontra os nossos vídeos, tudo dividido por categorias Quer comprar compressor? Vou deixar o nome aqui da empresa Industriales, para você adquirir seu compressor lá E se você falar que veio do canal Peixe no Sol É só digitar o código lá SOL003 E vai ter um desconto legal lá, tá bom? Acompanha a gente aí, vamos ao vídeo Acabei de chegar aqui em Tabuleiro da Baiana Vim retirar aqui a encomenda que a gente ganhou Nosso presente, tá bom? Estou aguardando aí que o cara chegar aí Acompanha aí Acabei de pegar Messias Vitória da Conquista Bahia Tem aqui um papelzinho que ele mandou aqui E já já vocês vão descobrir o que é isso aí Vamos lá Ó Bruno, acabei de chegar aqui no Marcelo Estou pegando a nossa mercadoria Que eu nem sei o que é É surpresa para o pessoal do canal aí Mas estamos pegando aqui, valeu? Um abraço Marcelo Valeu Bom pessoal, acabei de pegar ali o produto Está aqui Está aqui Não vou mostrar para vocês agora não É surpresa Já sei o que é, é claro, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora lá em casa, tá bom? Acompanha a gente aí Descubra o que é aí Vamos lá Fala galera Eu vim aqui dar comida Meus peixes E aproveitar e mostrar para vocês A novidade que chegou aí para a gente aí Que eu fui lá buscar Então vou mostrar para vocês aí agora E aqui está galera Nosso amigo Bruno Mandou esse presente para a gente aí Mandou esse presente para a gente aí Olha que coisa Que coisa maravilhosa Escovas Para o nosso sistema Muita gente cobrando da gente aí Para a gente colocar escovas no sistema aí E eu ganhei aí Nosso amigo Bruno Ele é de Heliópolis Bahia Tá? Então você dessa região aqui Que quiser Encomendar suas escovas aí Vou deixar o contato dele aqui Mais acima Show de bola Agora eu vou colocar essas escovas aí No nosso sistema 20 escovas Show de bola Olha que coisa maravilhosa Aí o nosso sistema agora Vai ficar top Muita gente cobrando da gente aí Eu até já estava tentando comprar De um amigo lá de São Paulo Só que o frete aqui Para ficar aqui Fica um pouco caro Então é bom a gente ter um contato Aqui da Bahia E ter um contato lá da região Daquela região de São Paulo Futuramente eu vou mostrar também O contato do nosso amigo lá de São Paulo E o contato de Bruno aqui Que atende aqui a nossa região Da Bahia Minas aqui Dá para levar também mais longe Só que às vezes o frete não compensa Aí Vou passar o contato para vocês aí Da região de São Paulo aí Aí de perto aí E está aí o contato do nosso amigo Bruno Que fez esse grande Deu esse grande presente para a gente aí Tá bom? Tem mais aqui São 20 escovas Vamos começar aí Se Deus quiser Eu quero colocar umas 60 escovas aí No nosso sistema Para ficar show de bola Ok? Quem precisar de escovas aí É só chamar o Brunão aí Que ele vai atender você Então vamos dar alimento Para os nossos peixes aí Então aqui galera Se Deus quiser Está fechado aqui Por causa de mosquitos E como eu não estou dando manutenção aqui E aí se Deus quiser Breve, breve A gente vai estar dando As modificadas aqui No nosso sistema Com a nova parceria Que a gente fez aí Com aeradores A Industriales Fizemos uma parceria Com a Industriales aí Se Deus quiser Vamos estar aí Instalando em breve Estou aguardando chegar As mangueiras porosas Os Acho que é difusor Se eu não me engano o nome E Para a gente começar A fazer a instalação aqui E também fazer aí A instalação Das escovas lá No nosso filtro lá Para ficar ainda melhor Nosso sistema aí Nosso sisteminha Já está show Né Os peixinhos maravilhosos aí E se Deus quiser Vai ficar melhor ainda Né A gente vai trabalhando Aos poucos Para sempre estar melhorando Galera Né A intenção nossa É sempre estar melhorando Sempre estar Trazendo novidades Aqui no canal Então quem nos acompanha Sempre terá novidades Então Esses sopradores aí É uma novidade É uma parceria da gente Se você quiser comprar Se quiser adquirir Eu vou deixar o contato Certinho aí Tá Quem quiser Criar peixe aí mesmo Para valer Não quer brincar Tem que ter Infelizmente tem que ter Até uma bombinha 20 mil litros Toca Sempre tocou o meu aqui Mas se a gente quiser Crescer mesmo Quiser vender comercial mesmo Pegar firme Tem que Tem que ser mais profissional Então a gente vai Se adaptando Né Ah Então não dá certo Dá Meus peixes crescem Mas já tem 7 meses Que meus peixes Estão aqui E 8 meses Mas não cresceu o suficiente Né Por falta de troca de água Por falta de oxigenação Decente Aí os peixes Atrasam né E quem vai vender comercial Tem que ter Mais de Mais de 2, 3 tanques aí E não vai ficar comprando Bombinhas Oceantec Para colocar Em cada um tanque Um só para 2 Você consegue Colocar em 3, 4, 5 tanques Dependendo da potência E você resolve Todo o seu problema Em uma pancada só Né Então é isso Que a gente vai fazer Se Deus quiser Futuramente Eu vou instalar ele aqui Mas futuramente Eu vou levar ele lá Para o sítio Né E Lá se Deus quiser Eu vou fazer mais tanques Vai ficar show de bola Bom galera É um vídeo breve aí Só para mostrar as novidades Aí Tá E Breve, breve Tem mais aí Se Deus quiser E dar uma comidinha Para os peixinhos Aqui Também tem que dar Uma limpada nos filtros Meu Tem bastante tempo Que eu limpei Galera Graças a Deus Depois que eu fiz O sistema dos quadros Né Para colocar no filtro Lá Ficou show de bola Ficou maravilhoso Isso aqui Era uma manutenção Terrível E já tem muito mais Muito mais de dois meses Galera Que eu Que eu não tiro água Daqui do meu sistema Só completando a água Né Água que vai evaporando Às vezes tem algum Vazamentozinho Não sei Né Então Eu só estou completando Água aqui Bem pouca mesmo Graças a Deus Depois que eu fiz A manutenção do meu sistema Aí Meu tanque trincou E Muita gente falou Que não ia dar certo Que não ia dar certo Mas graças a Deus Já estamos aí Com oito meses Né Ah Se Se vazar Daqui um ano Aqui oito meses Daqui Ah Conseguir tirar Pelo menos esse peixe aqui Já está de bom tamanho Aí eu tiro o peixe Faço a manutenção Precisa no tanque E Vamos partir para outra Né Ó Com os peixes Dos alevinos De novo Aí Começar tudo de novo Se ficar um ano Já está bom demais Show de bola Geralmente tanque assim De Escavado assim É muito peso Se o cara não fizer Uma estrutura Bem feita Se souber fazer Mesmo o tanque Vai estourar E o meu estourou feio Quem acompanha o nosso canal Aí viu Mas a gente arrumou Graças a Deus De lá pra cá Sem surpresa né Não estou falando Que não é garantido Que Que não vai ter Que não vai ter mais Pode ter Mas se aguentar Um ano Já está De bom Tamanho Ok Fica com Deus Um abraço pra vocês Se você não é inscrito Se inscreva Sempre estamos com dicas Com informações Temos os nossos grupos Para troca de informações Pra você que tem dúvida Tá Só entrar lá Sempre eu coloco As inscrições As inscrições Dos links do grupo E nas descrições De cada vídeo Ah não achei não Messias Entra aí Todo vídeo no Youtube Tem as inscrições Só você entrar embaixo E procurar os links Tem meu site Tem meu e-mail Tem todas as informações Necessárias Pra você Entrar em contato com a gente Tá bom Fica com Deus Então vamos lá Tchau Fui Se inscreva em nosso canal Acione o sininho Para receber notificações E deixe seu like